Amigos e apoiadores, finalmente recebo aqui as provas do crime, as provas do nosso projeto que está em andamento na gráfica e claro que eu queria compartilhar com vocês um pouco até para tranquilizar vocês que o projeto já está pronto para receber uma aprovação para rodar. Então eu acredito que até, se viu que as paianas estão soltas, é um boneco apenas para ter uma ideia de como está a ordem das páginas, tem as monocromias, algumas ilustrações de alguns projetos e aqui finalmente as páginas em PB, em preto e branco. Então aguardem que eu acredito que na segunda quinzena de novembro esse projeto deve ficar pronto e quero agradecer vocês mais uma vez por permitir que esse projeto fosse realizado. Tenham todos um bom dia!